Na quarta-feira passada, no bairro de Manaíra, a suspeita negou o crime, mas assumiu que recentemente havia brigado com a vítima. Apontada como principal suspeita de encomendar a morte de Yasmin, a Isla teve a prisão temporária decretada na manhã dessa segunda-feira. A decisão foi encarada com surpresa pelo advogado da mulher trans. Mais uma injustiça que a gente vê aí acontecer. Nos autos do inquérito ainda não tem nenhuma prova, nenhum documento que ligue a Isla ao fato. A suspeita confirma o desentendimento com a vítima, mas nega ter envolvimento com o crime. A Isla, vocês brigaram? Brigamos sim, mas vai ser esclarecido. Por que a delegada está indicando você como suspeita? As pessoas que não gostam de mim estão falando. Yasmin foi morta a facadas na última quarta-feira, no bairro de Manaíra. Através dos depoimentos, a polícia acredita que a morte possa ter sido encomendada. Poderia ter sido um assalto, que não é corriqueiro, um assalto àquelas profissionais que atuam ali. Ocorreu uma morte, que existe realmente as questões de violência, da homofobia, das agressões verbais, né? Até aquelas violências físicas pontuais, pedrada, mas não em homicídio. Não é um, como eu diria, um caso comum.